E na tarde de ontem, o Teatro Pascoal Carlos Magno recebeu a Orquestra de Câmara da UBRA. 400 alunos de escolas aqui do município assistiram ao concerto destinado a estudantes através da Lei de Incentivo à Cultura. A apresentação de uma orquestra é novidade para a maioria destes estudantes. A imagem comprova o quanto foi contagiante. Você já viu algum concerto, alguma orquestra? Não. O que você espera hoje aqui dessa apresentação? Muito legal. Alunos de seis escolas de Novo Hamburgo assistiram à Orquestra de Câmara da UBRA. O concerto é preparado especialmente para eles e já passou por quase todo o estado. É um projeto muito bonito, porque visa exatamente isso, levar conhecimento, levar a orquestra para as crianças que não têm geralmente acesso, nunca têm oportunidade de ir a um concerto. Então, talvez, a maioria delas é a primeira vez que vão assistir a um concerto. E a parte falada e a parte dialogada é exatamente para descontrair. Eu tive um problema lá no meu rancho, que é de jeito nenhum, gurizada. Eu achava assim a minha gaitita de oito baixo. Não deu nem para passar uma água de cheiro, seus músicos, que nem vocês que estão cheirosos hoje. Ele entra, tem umas participações especiais, ele é bem engraçado. Então, é bem interessante. A gente criou meio que juntos esse personagem. A gente geralmente faz uma música que já está escrita, ou tem um arranjo feito especialmente. Então, a gente teria que fazer, a gente pode convidar no próximo concerto, mas esse você não pode jogar. Agora, escutar, todo mundo pode. Ah, mas então eu vou escutar. Isso. Aí você fica aí quieto, tá? Você me ajuda aí, então? Certo. Além do Gaudêncio, durante a apresentação, o maestro explica a função de cada instrumento. O repertório vai desde o clássico barroco a obras contemporâneas. São obras bastante conhecidas, mas que até já estão no ouvido popular. Alguém já ouviu em algum lugar. Então, tem Mozart, Pequena Senada da Natura, tem Jesus da Igreja dos Homens, que é uma música religiosa que todo mundo conhece, das igrejas. E tem música mais contemporânea também, tem música brasileira. Então, é bem diversificado o programa. De acordo com o secretário municipal de educação, eventos como este são importantes para os alunos e vão de encontro à nova legislação que determina que, a partir de agosto, o ensino da música seja obrigatório na grade curricular das escolas. Já é uma maneira de ir aproximando esse público das nossas escolas. Nós temos aqui seis escolas municipais e uma estadual para esse novo contexto, que, na verdade, não é tão novo. Eu sou um homem já com 50 anos e me lembro que tinha aulas de canto, aulas de música na minha infância. E agora, essa retomada, a música, as artes, a filosofia, aos poucos a sociologia, são elementos fundamentais para formar o aluno de uma maneira mais integral. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto